E vamos às 10 jogadas da semana. Começamos com esta entrada de Felton Spencer, que não consegue encontrar o caminho do sexto. E do outro lado é Buck Johnson, que fica sozinho para a ofendança. A número 9 é uma jogada fabulosa, um contra um. O Gary Payton contra Michael Adams, o pequeno jogador dos Seattle, a levar a melhor ir até ao fim. E aqui é o almirante David Robinson, com este fabuloso torpedo que conquista a jogada número 8 da semana. A número 7 é Tim Hardaway, o pequeno grande jogador dos Golden State, que faz esta fabulosa entrada para o sexto. Último ano foi Dee Brown, a sensação nos afundantes. Este ano, o Myron Brown parece ser ele que vai ocupar esse lugar. Walter Davis, o veterano jogador, continua em forma e com este sexto alcança a jogada 5 da semana. A número 4 é uma ligação de Williams, Kenny Williams a passar e Mike Williams do afundanço. A número 3, o sexto fantástico de AJ Linguish. Vejam aqui, quase sem ângulo para lançar. AJ consegue equilibrar-se, passar a bola por trás das costas e demarcar. A jogada número 2 é de Kenny Gennison, que recebe a bola, vai para o sexto e deita Alvin Robertson para o chão. E a número 1, o sexto, com todas as flores, este passo fantástico de Mark Jackson para o afundante de Pat Ewing. Beleza! Beleza! Obrigado.